Fomos aqui com o Bruno para fazer sua primeira aula de voo. E aí Bruno, preparado? Legal, pronto. Eu não estou pronto não, mas vamos lá. Ali a frente aqui, ó. Não, não. Aqui está interditado. Desce e socorra. Passa para lá? Não, correr tudo, valeu? Sem parar. Está liberado para você. Você é muito perto. Olha aqui como é que você está preso. Cada um desse aqui aguenta duas toneladas. Um desse aqui pendura muito peso. Vem para baixo, vem para comigo. Mão no chão, tirar a equipamento. Só pô. Mão direita nas minhas costas, por trás da primeira corda. Aí mantém e não tira. Durante a decolagem e pouso, principalmente, eu quero a tua mão aqui. Aqui é o meu controle. Solta essa mão, usa essa aqui para levantar e não tira direito. Vai para trás, vai para a tua porta. Olha a câmera lá. Vai decolar em cima. Para bom voo, Marcelo. Vamos pegar o relato comigo. Mão aqui, ó. A cabeça aí, abaixa a cabeça, hein. Aí. Está comendo tudo comigo? Está preparado? Vai para o meu controle. 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 Vão! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.